Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para Nazaré, sua terra, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus em sua terra, e Jesus fica admirado com a falta de fé das pessoas. E o que foi que levou a essa falta de fé? Foi o preconceito. Eles achavam que conheciam Jesus demais, e por isso não tinha fé. Peçamos ao Senhor que não nos deixe cair nesse risco, nesse perigo, de achar que já conhecemos Jesus demais, e por isso o desprezarmos, porque Jesus tem muito a nos ensinar. Amém.